Então assim, o Asa está no mercado da bola, quer fazer uma equipe boa, qualificada, para voltar a conquistar títulos e chegar em finais de competição, em competições de novo, e aí o Asa segue nesse mercado tentando reforçar a equipe. E logicamente na parte estrutural, o Asa lá no CT segue realizando obras, tocando obras, para o início da pré-temporada estar tudo ajustado e os jogadores trabalharem a maior parte do tempo no CT do Bálsamo. No entanto, o presidente do Asa deixou claro, e o Celso Marcos aqui, que o Asa vai passar um período fora do estado de novo, podendo ser o CT do Retro, ainda não estava confirmado se era o CT do Retro ou não, Mas o Asa tem essa intenção de ficar pelo menos uns 15 dias fora de Alagoas, mas junto, jogadores, num momento diferente, como fez no início dessa temporada, quando o Asa foi para o CT do Retro.